Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje nós vamos ao preview do UMIDIGI POWER, então bora para o vídeo. O POWER é fabricado pela UMIDIGI e roda Android 9.0, o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Nós temos uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção, nenhuma foi especificada e o PPI é 409. Seu processador é o Helio P35 fabricado pela UMIDIGIATEC de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.8 GHz. A GPU é a POWER VRGE 8320. Suas câmeras são fabricadas pela Samsung, a traseira é uma Samsung S5K2P7 e a frontal é uma Samsung S5K3P3. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira. Falando em traseira, ela possui 16 megapixels e uma auxiliar de 5, enquanto a frontal possui 16 megapixels. Vale ressaltar que a traseira consegue gravar em até 1080p, 30 fps. Mas na parte de memória RAM e memória interna, nós temos 4 GB de RAM, do tipo LPDDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna, 64 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos aquele velho esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou um chip e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth é 4.2, ele possui NFC, Wi-Fi é ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.150 mAh, fabricada pela UMIDIGI, em entrada de energia de 5V 2A, 9V 2A e 12V 1.5A. Possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte a parte de baixo, disponível na cor preto e ouro, e um peso de 190 gramas. Chegamos então a parte mais importante, seu valor, pros e contras. Bem, a começar pelo seu valor, ele está na casa dos 700 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário. Coisa que eu quero destacar aqui, seu processador, o Helio P35, ele é bem econômico, mas não deixa de ser eficiente também. Você vai conseguir aí sim rodar seus jogos como Free Fire, talvez não no Ultra, mas você consegue sim rodar com um processador bem econômico. E é, o objetivo desse celular aqui é que a bateria dure bastante. E por falar em bateria, aqui nós temos um conjunto de 5.150 mAh, que cara, é outra coisa. Quando você pegar esse celular e for usar ele, você vai falar, meu Deus do céu, como eu não tinha isso antes, porque é um celular que consegue ter uma autonomia muito grande de bateria. No meu exemplo, eu tenho um celular da UMIDIGI de 5.000 mAh, ele é o usuário P60, é o F1. Mas, eu saio de casa às 5 da manhã e chego em casa às 11 da noite com 20% de bateria, para você ter uma ideia. Outro ponto, sua câmera. Para quem gosta de precisar de um modelo de câmera, eu vou repetir aqui para você não ter que voltar no vídeo. Trazer uma S5K2P7 da Samsung e afrontar uma S5K3P3 também da Samsung. São câmeras capazes de captar uma boa qualidade de imagem, captam bem as coisas, os detalhes, a vivida, o contraste das fotos, fica bem legal. Gravações também, vai te atender. Claro, não é aquela 48 megapixels da Xiaomi, da Xiaomi não da Sony, mas é uma câmera que quebra bastante um galho. Para quem gosta, ele tem um desbloqueio facial e também a questão da tela. As telas da UMIDIGI, cara, ultimamente estão sensacionais, ainda mais nesse formato que tem borda mínima, é uma imersão muito boa. Você se sente realmente no aplicativo, principalmente em jogos. O único conta é que ele não tem proteção na tela, mas a UMIDIGI já manda uma capinha, uma película de plástico. Mas, eu recomendo que você troque talvez para uma película de vidro. Mas, no final, quem decide é você. Você compraria o UMIDIGI POWER? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas, então foi isso. Se você curtiu o preview do UMIDIGI POWER e deixe aquele lá que você está inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link dele está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.